Então, meus amores, eu vim mostrar pra vocês hoje, ó, a minha máquina de pão que eu comprei, ela bate até 3kg, gente, ó, tá? Comprei porque eu faço bastante massa. E pra ficar uma massa boa, bem, assim, ponto de véu, eu nos meus braços já tá bem doendo já, pra mim ficar fazendo. Então, eu comprei essa máquina aqui. Paguei R$ 1.600, ó. Comprei na internet, chegou. Já fiz pão nela, mas hoje eu vou maçar um pão de abóbora aqui pra vocês verem como é que funciona, tá? Então, ajuda muito mesmo. Então, meus amores, ó, o que você vai fazer agora? Eu vou colocar 5 xícaras de trigo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, ó, tá? Chupa um pouquinho mais pra ficar 5 bem cheio. Aí você vai... Você vai colocar uma pitadinha de sal, tá? Você vai colocar... Vamos colocar um pouco de açúcar. Aqui vai dar pra fazer 2 pãos de abóbora. Tá? Pão recheado, gente, com abóbora. Então, eu vou colocar 4, 5 de açúcar, que é um pão doce. E além disso, vai o doce de abóbora aqui na massa. Aí você vai colocar uma colher de fermento. Assim, ó. Você pega mais ou menos, ó, uma colher de fermento. Esses fermentos você encontra nas padarias, mercado, tudo tem. E aqui eu compro. Aí vamos colocar, ó... Cinco colher... Cinco colher... De olho. E você vai ligar ela pra você poder mexer esses ingredientes aqui. Então, eu liguei aqui o botão. Tá vendo? Mas ela não funciona com a tampa aberta. Então, você fecha a tampa, ó... Ela vai funcionar. Isso aqui é trava de segurança, gente, ó. Abriu, ela para. É a trava pra você ter a segurança pra você fazer. Então, ajuda muito isso aqui, ó. Aí, o que você faz? Você agora vai pingando água. Depois que mexer bem aqui, você vai pingando água. Se você não quiser abrir pra colocar água por aqui, ó... Você vai colocar por aqui, ó... Tá? Nesse buraquinho aqui, ó... Você vai colocando a água. Essa massa não é uma massa muito dura. Então, eu coloquei um copo de água. Então, eu coloquei um copo de água. Você viu, né? Como ela tá batendo. Ela vai girando, girando e... E vai batendo. Você viu? A massa tá um pouquinho ainda, ó... Ela ainda vai bater bastante. Até alisar isso aqui, ó... Entendeu? Ó... Mas o que você vai fazer? Nós vamos colocar o doce de abóbora aqui... Porque o doce de abóbora, ele tem que sumir a massa. Ó... Eu fiz o doce de abóbora ontem. Então, eu vou colocar, ó... Duas colheres aqui, ó... Doce de abóbora. Nessa massa. Então, por isso que você não pode pôr muita água, tá? Porque a abóbora tem água com açúcar, né? Então, ela tem água. Então, ela já vai amolecer mais a massa. Então, você tem que ir pingando a água e colocando aos poucos. Então, olha pra você ver. Tá vendo? Agora, você vai deixar bater aqui uns cinco minutos. Porque essa massa tem que ficar bem lisinha. Ó, veja bem a marca. Eu comprei esse daqui, gente, por indicações. Essa... Essa máquina de pão. Porque quem já comprou, já usa faz tempo. Então, mesmo eu tô fazendo aqui, passando pra vocês, tá? Essa máquina de pão, como usar. Então, meus amores. Essa é a dica de hoje, né? Pra vocês. Como... Você usar a máquina de pão. Com segurança. Que é o mais importante, gente. Segurança. Pra não colocar a mão, nem objeto dentro, quando tiver a máquina ligada. Então, olha, a massa já tá, ó. Bem, ó. Ela não pode ser dura, né? Porque essa massa tem que ser um pouco mais mole, um pouco. Então, essa é a massa de hoje, ó. Mas você pode fazer a massa do pão, que é mais durinha, mais firme. Pode fazer a massa aqui, cilindrar. Normalmente. Você pode fazer, tá? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como usar a máquina de fazer pão. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.